Sábado, assim de movimento nas ruas do centro de Anápolis, vai demorar um pouco para voltar a acontecer. Isso porque nos próximos fins de semana, o centro da cidade vai fechar as portas. O funcionamento durante a semana também vai ser reduzido. Em vez das 8 da manhã às 6 da tarde, vai passar para as 9 da manhã às 4 da tarde. A Jusselma aproveitou para comprar logo o que precisava. Meio de semana, né, tudo fechado, horário que eu posso. Vai abrir das 9 às 4, então eu decidi vir hoje, que é o tempo que eu tenho para poder comprar. As mudanças vão acontecer por causa da alteração na matriz de risco em Anápolis. A cidade estava com um nível leve de transmissão da Covid-19. Mas com o aumento de casos da doença no estado e a diminuição no número de leitos de UTI disponíveis, a partir desta segunda-feira, Anápolis passa para o nível moderado. Para o Gil, que é locutor em lojas do centro, as mudanças significam também menos dinheiro entrando na conta. Para mim, que eu trabalho como diária, né, não sou funcionário, mas sou terceirizado. E para mim eu perco muito, porque diminui aí cerca de 500 reais, né, na minha base salarial. As medidas restritivas não chegam só às lojas do centro. Valem para o comércio em geral. Rodney tem uma empresa de materiais elétricos na zona norte da cidade. E também vai ter que se adequar às novas normas. A redução do horário faz, no meu entender, ter mais aglomeração do que no horário normal. Se eu vou abrir às 9 horas da manhã, por exemplo, com certeza eu vou ter mais clientes aguardando para ser atendido do que eu, como eu abro normal às 7h30 da manhã, vai sendo mais espaçado o atendimento aos clientes. Além do comércio, os shoppings também vão reduzir o horário. Será do meio-dia às 8h da noite. Bares e restaurantes só vão poder receber até 30% da capacidade de pessoas no local e até às 10h da noite. Depois desse horário, só delivery. Estão proibidas de funcionar as áreas de lazer de praças, parques e condomínios. E os eventos privados, só batizados e casamentos, com no máximo 50 pessoas. Mas tem que ter autorização da vigilância sanitária antes.